Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menaguzo, o combate ao fumo continua sendo uma questão de extrema importância nos dias de hoje, pois o tabagismo é uma das principais causas evitáveis de doenças e mortes em todo o mundo. Está ligado a uma variedade de problemas de saúde graves, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e muitas outras condições debilitantes. Ao combater o fumo, é possível reduzir muito a carga de doenças e melhorar a saúde pública. O tratamento de doenças do tabagismo reduz o número de fumantes e reduz os custos com os governos, além de melhorar a saúde e bem-estar. A educação e as campanhas de conscientização sobre os perigos do tabagismo ajuda a prevenir o hábito de fumar, especialmente entre os jovens e estimula os que fumam a parar. Muitos lugares ao redor do mundo estão adotando políticas de ambientes livres de fumo, o que é benéfico para a saúde das pessoas não fumantes. A exposição à fumaça do tabaco também pode causar sérios problemas de saúde, portanto, criar espaços onde as pessoas estejam protegidas da fumaça é importante. O tabagismo tem impactos sociais e econômicos significativos, pois humantes frequentemente enfrentam discriminação no local de trabalho, e famílias podem ser afetadas financeiramente devido aos custos do tabagismo, além de baixar a produtividade por doenças relacionadas ao fumo. A pesquisa científica tem sempre alertado sobre os danos do tabagismo, expondo não apenas os fumantes, mas também os não fumantes expostos ao tabaco. Daí por que é importante a prevenção aos malefícios do fumo? Grupos de baixa renda, jovens e pessoas menos educadas são mais afetados pelo tabagismo. Políticas de combate ao fumo podem ser direcionadas para proteger esses grupos, evitando que caiam nas armadilhas do vício. Muitos países implementaram regulamentações rigorosas sobre a embalagem, a publicidade e a venda de produtos de tabaco, que visam reduzir o apelo dos produtos do tabaco, especialmente para os jovens, e fornecer informações claras sobre os riscos associados ao consumo de tabaco. O combate ao fumo continua sendo uma prioridade para governos, organizações de saúde e sociedades em todo o mundo devido aos impactos abrangentes que o tabagismo tem na saúde, na economia e na qualidade de vida das pessoas. Estamos transcendendo. Gratidão.